Oi galera, estamos aqui com mais um quadro desse canal e o quadro de hoje é... Adivinha a música com apenas uma palavra, que a nossa mãe razeia uma palavra, a sua tradução. São músicas dos Tik Tok, como é? Tik Toks, que estão bombando, e no Instagram, que estão bombando. Ah, e ainda é valendo, meu filho, 50 mil reais. Não, é 50 mil reais, né gente, é só 50 mesmo. Então já vou dando reais, até minha mãe brincava. E já vou deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa no sininho, vamos lá. Vamos começar aqui, vai. Peraí, deixa eu ir pro lado, do lado. Aí quem pegar primeiro copo e tentar definir a música, né? Vamos lá, pra primeira. Primeira palavra, mar. Andou na prancha, cuidado do tubarão. Ah, não. Errou. Vamos, volta pra mim. Ah, é só pulão, que esse mar tem tubarão. E a rabetada série bate mais que o falcão. Oxi, que o garvão, menino. É o falcão. O falcão que o falcão. Segunda palavra, árvore. Na casinha da árvore, o que vai acontecer? Eu vou sentar a árvore, eu vou lá. E faz aí. Um, vai, próximo. Amor. Pegou primeiro. É... Ai, meu Deus do chão, meu Deus do chão. Arvão, vai, deixa eu estar acabando pra tu lembrar da música. Então vamos lá, é... Amor. Eu faço com jeitinho, com amor e carinho, nós dois no escurinho. Ah, pra que saí teu corpo sul. Vai, vai, mamãe. Isso é possível. Lara já ganhou três pontos, não foi? Um, dois. Dois. Lorena? Um, um. Tubarão. Você acabou de falar a música. Não pula não, que se matei tubarão. Vai. Ah, isso foi fácil demais. Foi. Nossa. Ó, tá muito perto, viu? Carinhoso. É o apelido carinhoso. Ó, tem que sair de poupar pra ver quem é carinhoso, ó. Não, ó, mãe, eu toquei primeiro. É, é quem pegar primeiro. É, minha filha. Eu faço com jeitinho, com amor e carinho. É carinhoso, viu a palavra? O apelido carinhoso. A primeira falou o apelido carinhoso, mas eu esqueci. Vamos lá. Próxima. Três pontos aí, fica se achando. Gol. Agora você tem a música. Agora tem. Pera, que eu... Pera, eu tava vendo a música. Só fala se você souber, senão souber perto de ponto, viu? Não, é a música. Cinco. Quatro. Três. Um gol. Ganado a um poupolinha aqui. Mas as meninas jogam um poupoupuado. Ela deu esse caminho, gente. Cara, ela é quase. Era essa, mas eu tava tentando lembrar a letra. Tá, concentração, concentração. A próxima é muito fácil. Vamos ver quem vai ganhar. Piscina. Ai, 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 deixa eu contar aqui. Piscina. 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 Cinco. Quatro. Três. Dois. Eu ganhei quantos pontos agora? Você sabe? Alguma? Não, não. Sério, eu ganhei quantos pontos? Quatro. E eu? Três. Vamos lá para a próxima palavrinha. Beijinho. Eu quero ver tu esquecer. Cinco. Ah, já errou. Já errou. É. Beijinho gostoso, ela me deu. Vai, eu tô com três pontos. Eu tô com quatro. Vai, empate. Vamos empate. Pé. Pé, pé, pé. Não. Quem tá feliz? Errou já, né, marinha? Pé, 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 pé. Ela já errou. Roda, roda, caranguejo, peixe. Não, agora que ela cantou. Não, mas ela pode não ir para. Ela acertou sim. Vai. Jogo. Jogo. Ninguém sabe. Calma. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pegou o copo. Pegou o copo, mãe. Ela pegou o copo. Deixa eu ver. Que jogo. Não, mãe. Ela já pegou o copo. É, mas ela já pegou o copo. Agora ela vai ter. Não, mas perdeu, ué. Perdeu. Eu tô com quatro, galera. Agora eu me limpei. Cinco, meninas. Cinco, meninas. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou jogar essa queda. Zoelho. É... Bota a mão no... Bota... Já peguei no... Eu quero, né, mãe? Calma, se eu não tem pra pensar. Eu esqueci a letra, gente. Bota a mão no joelho. Eu sei! Já pegou no joelhinho. Já peguei. Já pegou na cabezinha. Já pegou na cabezinha. Também tem aquela. É, valeu. É, assim, como é, mãe? Deja vu. Não sei o que. Ah, bota a joelhão. Vai. Próxima. Pai. Pai. Pai, bonitonas. Quem, se ficar em pato, que vai ganhar 50 reais, sou eu, viu? Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que... Ah, essa... A gente até apresentou essa música. Não é do TikTok, nem do Instagram. Mas eu já apresentei, vai. É gosto. Vontade. Vou dizer palavras difícil pra mim ganhar 50 reais. Vontade. 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 Vontade de guardar, não, a caixinha. Pra ninguém pegar. Vontade. Vontade. É DMC Bruninho. Dá vontade de pegar. É DMC Bruninho e outra pessoa. Não, é o menino lá. Dá vontade de pegar. Vontade de caixar, dá o menininho. Só que... 5x5, a disputa está acirrada. Ela é toda perfeitinha. Ela é toda... Manhã. Manhã. O sol da manhã, antes de soar. Seu vampiro de filme pastelão. Bora. Vlô. Eu queria ser uma velha pra pousar na sua flor. Haja amor. Haja amor. Vem, eu vou dizer agora, viu? Deixa só. Tá no seu mesmo livro. Ex. Se teu ex não te quis ter crequeira, como foi te perdoar de bobeira? Então deixa de compromisso e vem curtir essa verdade. Mas você vem ter a dividida nova. Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão. Mas calma vida que eu tenho... Eu tenho um foto. Eu tenho um foto. Ah, ah. Eu tenho um vídeo. Oh. Eu tenho foto. Bandido. Vai. Pique. Piquezinho de verão. É pique, não é piquezinho não. Eu tenho um. Ah, ah. Errou já. Errou. Ah, piquezinho de verão. Seis pontos, gente. Não. Seis pontos, né mamãe? Não. Justiça. É mesmo agora. Piquezinho. Sete a sete. Sete a sete. Uhum. Levanta. Elevanta. Hã? Hã? Bumbum. 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 Vai. É... Esse é hit de verão. Vai mandar pra... Toma tapa. Bumbum. Não. Toma tapa na bunda. Hã? Seis pontos, oito anos. Já acabou as perguntas. Viga a música. É assim. Esse é pique de verão. Aí deve mandar pra tu. Toma tapa. Cachorra. Toma tapa. Não, não é cidade não. Aqui tem o nome Bumbum. Aí. Pois pelo menos ela errou. Eu ganhei. Viagem. Oito. Viagem. Viagem. Viagem de avião. Uma princesa. Pesão. Ela é fulvata do malvadão. Nenê. Nenê. Calma. Me lembro de uma. Ai, mas ela já errou. Não, não. Nove pontos. Eu sou a fulvata. Onde está a música? Nove pontos. Eu ainda estou tentando lembrar a letra. Mas você pegou o copo. Lembra a letra. Deixa eu ver. Calma. Deixa eu dar um tempinho pra ela. Não. Não é cinco, quatro, três, dois, um. É assim. Neguidade. Ai, João. Eu ganhei nove pontos, então. E eu estou rumando. Sete? Sete. Falta dois. Bora. Escurinho. Nós dois no escurinho. Seu corpusso. Ai, gente. Eu cresci. Eu me lembrei dessa música agora. Essa tu sabe. Essa vocês sabem. Bailarina. Na hora do amor. Não, eu peguei primeiro. Não, eu peguei primeiro. Não, foi eu. Eu. Foi eu. Mas eu falei primeiro. As duas pegou do mesmo jeito, eu falei primeiro. Não foi amanhã. Não. Quem pegou o primeiro copo? Eu. Foi eu. Foi eu. Eu peguei primeiro. Eu. Eu. Imba. Tá vendo? Não. A gente está do meu lado, vai. É irmã. Poeta. Oh, levanta. Estou levantada, calma. Calma. Poeta, ela não estava em pé, João. Vai. Poeta. Não, eu vou dizer outra agora. É só que eu vou dizer depois. Tá. Marrenta. Marrenta. E eu vou ganhar esses 50 reais. Marrenta, marrenta. Marrenta. Não. Sei não. Eu ganhei 10 pontos, né? Essa regra tem que ter sido mudada. Só não era pra dar se você souber essa música. Não, mas agora já foi. Vamos fazer a parte 2, viu, gente? Poeta. Eu sou um poeta e não aprendi a amar. Mas pelo menos eu ganhei. As 3 últimas, vai. As 3 últimas. Vou levar 10. 1, 2, 3 e... Chapéu. Tira o chapéu e a mata aí. Não está aí, me botar gostoso. Roça, roça em mim. 11. Agora 9, viu, Marrenta? Não, ela está desse jeito. Já é baixa. Já é baixa, fique direito. Essa é muito fácil. Bora. 1, 2, 3 e... Já. Bandido. Não, mas ela já estava com a mão assim. Não, ela estava mesmo. Você está roubando. Mas bandido já foi. Já não. Já sim. Foi não. Não. Vai. 1, 2, 3 e... Pira. O quê? Pira, pira. Pira. Ela só queria ser bandido. Pira. Pira. Pira, pira. Pira, pira. Vou pirar a mão em sua cara. Não, não passa. Laura não ganhou 12 pontos. Eu ganhei. Falta mais uma. Ainda, Luana, eu já ganhei, não? Não. 1, 2, 3 e... Bandido. Bandido estava na budaria de seguir. Então, galera. Mais uma. Falta mais. Está derra 11, viu? Derra 11. Não, 12. Derra 12. 1, 2, 3 e... Cachorro. Não, o papo está com bem aqui. Uma na orelha, né? Ô, mulher. Está ficando na orelha. 1, 2, 3 e... Ah, não. 1, 2, 3 e... Cachorro. Cachorro. Late coração, cachorro. Late coração. Ah, você ganhou, viu, Lorena? Eu ganhei? Ela está com 11. Não, essa agora ela ganhou. Calma. Eu ganhei? Por um ponto, quem ganhou foi... Tchan, tchan, tchan. Ah, Lore... Lorena. Uau! Mas devia valer não, é. Sai! Que eu ganhei. Devia valer, só se coisasse, viu? Sai. Só se coisasse. Ah, eu ganhei. Tinha que pela primeira vez, eu ganhei da minha irmã. Pois é, já estou cansada de ganhar. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! 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 Obrigado.